E que os jogos comecem isso ai Ah, atchim Ai, não pode vir E você quer que eu venha? Eu não vou ver os meus ataques que vão Ah, como ele é forte Mas não vai adiantar se eu colocar mais O que? Ah, você acha que vai me vencer? Ah, ela tá me apertando Espera ai, eu sou um desenho de imagem Então eu chego Ah, ah, ah Ah, ah É isso Bibi Quem que está me chamando? Mãe Ai Ah, meu deus Bibi Agora eu te peguei Tchim Ele tá querendo ir atrás de quem? É muito doido mesmo Te peguei Não vai adiantar Eu posso me teletransportar também Ah, vai Mate ele Deixa comer o chove Tchim 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 Vamos acabar com isso de uma vez Talvez não É isso aí Por acaso isso pertence a vocês O que? Não, não faz isso O que? O que? O que aconteceu? Toma essa Achou que eu era do seu time? Tchim Então agora vamos acabar com isso Não é mesmo? Não, gente Eu posso explicar Aaaaaah Aaaaaah O que? Aaaaah Aaaaaah 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 Obrigado.